Tudo bom pessoal? Aqui é o Yanglu do grupo Alpha Games. Pessoal, não seja um recapeiro. E também não seja essas pessoas que consertam apenas um tipo de videogame. Videogame antigo, assim, por exemplo, Atari. Conserte qualquer videogame, galera. Bom, eu já fiz a promoção aqui no canal e vou renovar. Quem for inscrito no meu canal vai concorrer a um curso de manutenção em videogame. Curso completo. E quem também for inscrito no Instagram do grupo Alpha Games também vai concorrer a um curso. Vai ser dois cursos que eu vou sortear, galera. Um no canal do grupo Alpha Games e o outro no Instagram. Esse Sega CDX estava com o seguinte problema. Ele estava com tela preta e foi solucionado trocando a memória. Olha só, deixa eu fazer um lembrete pra vocês aqui também. Eu estou vendendo, galera, esses cartuchos de diagnóstico de videogame. Esse aqui é para o Mega Drive, no caso. Ele é semelhante ao Burning Test. Ele faz uma verificação e te mostra qual componente está com problema. Olha, eu vou ligar esse videogame aqui agora. Olha lá. Se tiver com algum problema, ele vai mostrar ali, galera. Olha, passou direta porque não tem nenhum problema. Quem se interessar em comprar esse cartuchinho, eu só vendo a placa, tá? É só entrar em contato comigo aqui na descrição desse vídeo. Tem o WhatsApp aqui e o telefone da loja. E eu entrego para qualquer parte do Brasil. Liguei. Vamos testar agora o cartucho, ver se está funcionando. Deixa eu dar um play direto aqui, ó. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Funcionando perfeito. Olha só. Aprenda a consertar qualquer videogame, tá, galera? Qualquer um. Só entrar em contato comigo na descrição desse vídeo para maiores informações sobre o cartucho de diagnóstico de problemas. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Ó, mas antes disso, se inscreva no canal para concorrer o curso de manutenção em videogame. Também siga o grupo Alpha Games no Instagram. Lá também você vai concorrer. São dois cursos que eu vou sortear. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e fui!